Bom, é o seguinte minha gente, tudo bom com vocês? Tô gravando esse vídeo aqui porque tem muita gente mandando mensagem, me perguntando como que eu faço a estratégia, o bug do tigre, como que eu faço pra ter resultado todo dia trabalhando aqui no Fortuny Tiger. Bom pessoal, eu acabei de fazer o depósito de 100, tá? Lembrando que o depósito mínimo aqui da plataforma bugada é 30, tá? Mas se você quiser fazer um pouco a mais, fica à vontade que o resultado vai ser dobrado, o resultado pode ser bem melhor, mas com 30 também dá. É o seguinte, eu vou deixar essa plataforma bugada aqui no primeiro comentário porque hoje é dia da gente pegar a família, pegar a estrada e viajar, tá? Porque o Tigão vai patrocinar pra gente. Vamos começar aqui com uma bet de 80 centavos, família? Turbo ativado e a gente vai girar 3 vezes. Galera, façam junto comigo, presta muita atenção, fica até o fim desse vídeo pra você absorver e entender como que funciona a nossa estratégia aqui, tá bom pessoal? Não tem segredo. Vai girar 3 vezes com a bet de 80 centavos, tá? Não se esqueçam, como a plataforma é nova, ela vai demorar um pouquinho pra carregar, tá bom? Deve estar em manutenção, arrumando alguma coisa ou outra, tem poucos jogadores, poucos usuários. Então ó, essa aqui que é a boa. Confia no que eu tô falando, essa aqui que é a boa pra gente aplicar aqui nossas estratégias, tá? Isso eu garanto pra vocês. Vamos lá Tigrão, vamos lá, vamos agilizar isso aí ó, Porque ó, já quero fazer meu saque também, certo? Então pessoal, 3 giros com turbo ativado e bet de 80 centavos, tá bom? São 3 giros, beleza? Ó, o que a gente vai fazer agora? Eu vou manter o turbo ativado, só que é o seguinte, eu vou subir a bet. Eu vou colocar aqui, turma ó, vou colocar uns 30 de bet? Vou colocar uns 30 de bet? Não, vamos diminuir. Eu vou colocar uns 15, que não vai matar ninguém, tá? E rodada automática de 10 e eu vou deixar rodar, tá bom? Vamos lá, soltou! Soltou, meus queridos! É Esmeralda, eu tô falando sério! E escuta que eu tô dizendo que o Tigrão não tá de brincadeira! Coisa linda! Ó, já vou fazer algum pedido, vou pedir uma pizza, vou pedir um lanche e vou pegar a família. Ó, vamos ver se vai completar primeiro, pessoal. Se completar, eu vou descer pro shopping. E eu vou descer! Que coisa maravilhosa! Galera, aproveita, é nova, poucos jogadores, poucos usuários. É só você criar uma continha nova, tá? Fazer o depósito mínimo, não tem segredo, meus queridos, tá? Tem que aproveitar, tem que desfrutar, eu não sei até quando vai durar, mas eu tô aproveitando, tá? E deu certo! Olha esse resultado! Super mega ganho, galera, com banca baixa, tá bom? Nada de valores altos, nada de valores absurdos. E a gente hoje vai fazer o saquezinho bom hoje, viu? Muito obrigado, pessoal, você que assistiu até aqui. Aproveitem, tá bom? Se você não entendeu, vê o vídeo do começo ao fim de novo pra você aplicar essa estratégia que pode ter certeza que vai te salvar. Até a próxima, tchau!